Meu pequeno gremista e esse projeto aqui, Humberto. Muito legal, a editora Belas Letras me convidou para escrever um livro de uma coleção que vai ter vários clubes. O Luiz Augusto Fischer escreveu do Inter, né? E por ser uma coisa para infantos juvenil, eu fiquei muito afim de fazer, porque eu acho bacana linkar esporte com literatura. De repente, sei lá, se um moleque começar a ler por causa desse livro, eu acho que já valeu a pena. Então eu escrevi esse livro sobre algumas memórias minhas sobre... São reminiscências, assim de... Não é um livro histórico, eu não teria condições nem vontade de fazer a história do Grêmio. São umas lembranças minhas que eu acho que são meio eternas, né? Apesar de ter sido nos anos 70, eu ter jogado futebol no pátio da casa fazendo de conta que a porta da garagem é uma goleira, é uma coisa que muitos moleques devem estar fazendo hoje. Então eu espero que nesse sentido a molecada se conecte com o que eu escrevi, né? Legal. Show, tem amanhã em Canoas, sexta, Passo Fundo, sábado aqui no Porto Alegre. Sábado aqui no Teatro Bourbon. Teatro Bourbon. E aí vem clássicas... É, o disco tem nove inéditas, nove regravações. A gente teve no final do ano passado no São Pedro, mas agora tá voltando um momento diferente. Eu voltei a tocar baixo, então a gente começou a tocar umas músicas plugadas. Eu fiquei afim de fazer um show, pro caso dos engenheiros, bem pretencioso, que era assim, tentar fazer o que de melhor eu fiz nesses 22 anos de carreira, independente de ser plugado ou não. Então é isso que eu tô tentando fazer nesse show. Tem músicas com guitarra, músicas com viola caipira. Eu acho que dá uma geral bem ampla do que a gente fez até agora. E essa volta a tocar o baixo, é o teu instrumento, cara, que tu curte mesmo tocar? É o que eu mais gosto de tocar, eu acho que é o que o pior toco, mas é o que eu mais gosto de tocar. Então, o coração mandou. Eu gosto, é um instrumento físico, né? Ele é meio uma esquina, assim, entre o ritmo e a harmonia. Como a arquitetura é uma esquina entre a escultura e a engenharia, né? É a engenharia. E eu gosto, eu gosto dele. É o que eu pior toco, mas as pessoas não têm reclamado, não. Tem uns fãs até que, às vezes, eu encontro, pô, comecei a tocar baixo por causa de ti. Eu disse, pô, não vai botar a culpa aí. É coisa de quem tá há muito tempo na estrada, né? Tô tocando baixo, tá bacana o show. Eu tenho gostado, eu nunca gostei tanto de estar na estrada e estar fazendo show quanto agora. Acho que os momentos que a gente vive é excitante. Muita gente vem falar comigo com saudade dos anos 80, e eu queria dizer isso pra todo mundo que não vê os anos 80. Eu não tenho saudade do tempo que vocês não viveram. Não tinha nada de especial. Simplesmente foi um momento que a mídia botou um pouco mais de luz no pop rock. Aí, tá, as bandas tiveram mais exposição e estavam sempre na TV. Mas, pô, muito tempo antes estava rolando esse pop rock legal e hoje rola. Quer dizer, eu não acho que foi assim os anos dourados. Principalmente quem não viveu os anos, não precisam ter saudade dos anos 80. O melhor lugar do mundo é aqui agora. Eu acho que o lance é estar com uma banda na estrada agora, é legal pra caramba. Vê essa molecada aí tocando pra caramba. Porto Alegre, então, um monte de bandas legais. Poxa, cara, que legal. Nem tem mais, cara. Tu falou tudo aí, né? Mas é que existe esse revivalismo, assim, meio burro, assim, né, cara? E as pessoas vêm falar sobre isso e, engraçado, quem viveu consegue botar em perspectiva, mas muita molecada que não viveu começam a imaginar coisas que não eram. Quer dizer, não eram. Tudo bem, geração de exceção. Tínhamos belos letristas, né? Cazuza, Renato Russo, Ronaldo Antunes. Mas eu acho que a única diferença maior é que a grande mídia botou um pouco do spot aí em cima. Se hoje tivesse tão aberto pra isso, se as bandas que estão começando aqui tivessem a oportunidade de tocar no Faustão, ia ser a mesma coisa. E quem vai dar o teste de se é verdade ou não é o tempo. As bandas que sobreviverem, ou umas que não sobreviverem fisicamente, mas que o trabalho perdura. Isso que vai dizer se a banda era legal ou não. Não a época em que ela tava tocando. Beleza, cara. Muito legal tê-lo aqui mais uma vez. Lembrando então, amanhã em Canoas, sexta em Passo Fundo e sabadão fechando então aqui em Porto Alegre, no Teatro do Bourbon. Adoro o programa, tô sempre assistindo pra conhecer as bandas novas daqui. Legal, cara. O que que você toca pra gente? É uma canção chamando O Meio de Tudo Você. Vamos nessa. Selva, a gente se acostuma muito pouco A gente fica achando que é demais Quando chega em casa do trabalho quase vivo Selva, a gente se acostuma muito pouco A gente fica achando que é o máximo Liberdade pra escolher a cor da embalagem Nessa selva, a gente se acostuma muito pouco A gente fica achando que é normal Entrar na fila, comprar ingresso Pra levar porrada No meio de tudo você Me salva da selva Me salva da selva No meio de tudo você Me salva da selva Selva, a gente se acostuma muito pouco A gente fica achando que é demais Um pouco de silêncio e um copo de água pura Selva, a gente se acostuma muito pouco A gente fica achando que é o máximo Se o cara mente, mas tem cara de honesto Nessa selva, a gente se acostuma muito pouco A gente fica achando que é normal E finge que não vê E diz que não foi nada E leva mais porrada E leva mais porrada No meio de tudo você Me salva da selva Me salva da selva No meio de tudo você Me salva da selva No meio de tudo você Me salva da selva Me salva da selva No meio de tudo você Acima de tudo no meio de tudo você Valeu!